É, consegui construir o teto do terceiro andar, é o último andar da base, esse terceiro andar aqui, deu um trabalhinho pra pegar o target de construir as escadas, mas deu certo, agora é só ir em busca dos troncos e terminar essa parte. Aí depois eu tenho que achar metal, eu achei três, três placas de metal, eu vou precisar de nove, nove não, doze, são doze, porque é seis pra cada lado, que eu quero fazer o teto bem legal, entendeu? Eu quero construir pra cima e fazer o teto pra ficar bem protegido, pra ninguém querer subir construindo o watchtower do lado, se bem que acho que nem dá pra construir, porque eu fui tentar construir ali pra aumentar a base do trabalho. Que beleza? Certo? Amor ou? Falando? Boa noite. Se l�? Se l�? Se l e? Se l? Se l? Você? Vamos lá. Vou levar o máximo de plank que der pra construir logo aquela parte de cima. Eita, mano, é explosão. Me lasquei. Eita, será que vai dar tempo pra sair daqui? O boneco é muito pesado, mano. Ah, caralho. Terror. Eita, será que vai dar tempo? É isso aí. É isso aí. Cara, eu só tenho a vitamina aqui. Eu tô tomando ela. Eu acho que não vai ter jeito, não. O boneco vai morrer. Agora, olha o quanto é de zumbi que tem pra enfrentar. O que é que eu queria fazer, cara? Correr pra base, dropar todos esses itens aqui e me matar. Porque vai ser complicado. O sangue vai começar a cair. O boneco vai começar a vomitar, mano. Eu não sei se vai dar tempo de chegar na base, não. E o zumbi não morre. Tá acertando só a cabeça dele, cara. Parece que quando você tá lascado, as coisas ficam mais difíceis. Oh, arruinou o meu silenciador, cara. Eu tava com o supressor de garrafa aqui de reserva na mochila. Já arruinou. Tenta sair daqui agora sem eles verem. Tô aqui no hospital, vou ver se eu pegar alguma coisa, mano. Acho que o carvão é ditado... Ah, cara. Pronto, hora boa de vomitar. Não tem nada, cara. Filtro agora tá demais, né? Quando você menos espera, você encontra essa porcaria. Quando você mais precisa, não tem. Pior que tá longe pra cacete da base, mano. Será que vai dar tempo de eu chegar? É melhor eu tentar chegar lá logo do que ficar... Procurando... Cura sem ter. Cara, eu vou levar esses planks aqui. Espero que dê. O remédio tá segurando um pouquinho, mas o sangue, ó. Tá baixando, cara. O sangue baixando, não tem o que fazer, não. Eu tenho um saline bag aqui. Eu acho que eu vou usar pra adiantar. Pra ver se eu consigo chegar. São quase 3km daqui pra base. Vai demorar um bocado, hein? É, se eu não tivesse saline bag, não teria chegado aqui, mano. Vamos entrar e vamos guardar esse aqui. E já era. Cara, pior que eu não sei... Ah, tá piscando aqui. Não sei quanto tempo vai demorar, mano. Vou guardar minhas armas aqui. Tomara que não suma... Os itens. Eu vou dropar tudo aqui, cara. Vou colocar aqui os planks. Em algum lugar aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda de vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei. Eu não sei o que eu tenho. E agora o boneco desmaiando, mano Nossa Tomara que não suma esses itens aqui Tomara que não suma Cara, pior que eu não sei se vai sumir alguma coisa Pior que eu não sei se vai sumir alguma coisa Bom, se sumir, mano, paciência Ih, caramba, nasci perto de Tarnow É, vamos levar pro lado positivo Pode ser que eu ache bastante prego pra levar Pra lá pra eu terminar A construção Cara, quando a bomba vai cair numa cidade Eles soltam uma explosão um minuto antes Eu não ouvi, cara Eu não ouvi Quando eu já ouvi era tarde demais Tentei correr ainda, mas fui pego Se o boneco talvez não tivesse tão pesado Eu tivesse escapado Mas se eu fosse parar pra soltar a mochila Não ia dar tempo do mesmo jeito Eu não tinha nada pra curar É, vamos levar o pé de cabra E torcer pra não sumir nada do meu loot Porque daqui pra lá, cara, é longe É longe demais, cara Vocês não tem noção a distância que é De onde eu tô aqui agora pra base Bom, fazer o que, né? Vamos embora Cara, deu bronca aqui Que eu fui na bica de nádio Vou tentar tomar água Com medo eu consegui Já tá baixando muito rápido Mas eu não consegui tomar água, cara Pelo seguinte Tava cheio de zumbis Tem uns 10 zumbis ao redor da bica d'água Não ia ter como Eu matar todos Então eu resolvi ir embora Porque lá na frente tem uma cidadezinha Que tem uma bica Espero que dê certo Espero que eu consiga tomar água Porque se não der certo lá Eu tô frito Ah, mano O zumbi me viu Na hora dessa o zumbi não dropa nada É complicado Ah, nossa Bora, 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 bora Até aqui tem zumbi, rapaz Ô, sorte Eu só achei uma caixa de prego, cara Uma caixa de prego Nessa jornada todinha Passando por umas 10 cidades Eu tava encontrando comida até de boa, né? Quando cheguei em Nadebo Foi que ficou mais complicado Mesmo assim eu já achei uma latinha Só que não dá pra nada, mano A latinha de macarronada Proteína, é Carboidrato puro Não dá pra nada Eu vou passar aqui na frente Que tem o A bomba de água Ah, zumbi não me acerta não Miserável Cara, achar um frango aqui Ia ser bom Que eu ia fazer uma Uma vara de pescar Mas tá difícil Eu ia procurar o tecido, né? Porque eu não tenho a corda ainda Vambora, mano Tomara que ela não tenha zumbi Eu preciso tomar água urgente A comida eu não sei se vai dar não, cara Pior que eu não tenho munição de nada Cara, cheguei na cidade Eu passei lá na bica Que eu ia tomar água Só que tava com a zona radioativa, mano Então me ferrou todinho Aí eu tive que vir direto Eu não ia voltar pra... Eu não ia voltar pra Nadebo Porque era muito longe Então era mais próximo eu tentar chegar aqui na cidade O meu problema é a sede e a fome agora Quando a fome começar a piscar Aí ferrou A vida já tá na metade Daqui a pouco eu fico lento Eu vou correr direto pra chegar na cidade aqui E tentar tomar água Cheguei na cidade aqui, cara Nas últimas, ó Não acredito não Que eu andei tanto pra morrer, mano Olha, peguei bastante comida Só que na reta final, mano O negócio complicou Peguei bastante comida É tanto que eu atravessei o mapa todinho de boa Demorou muito pra chegar aqui Justamente pelo cuidado que eu tive Só que a zona tóxica lá na cidadezinha Que eu ia parar pra tomar água Que é a cidadezinha que tem antes daqui Me quebrou todinho, mano Até a comida que eu tinha de reserva Desceu pelo ralo Porque eu fiquei esperando a zona sair E a zona tóxica ficou lá, mano Um tempão eu vim embora E agora ainda tem zumbi pra encher o saco Ó, mano, me acertou Eu não posso levar tapão de zumbi não pra Pra não baixar a vida Tem uma galinha aqui, ó O pior sabe o que é? Eu vou cortar a galinha Eu vou ficar com a mão suja E você sabe, né? Comer uma galinha com a mão suja É morte certa, mano É morte certa No 10 itens não Você pode pegar um peixe Cortou ele Comeu com a mão suja Você morre com menos de 5 minutos Vou ver se vai dar tempo, mano Acho que não vai dar não A mão vai ficar suja Vou dropar logo aqui o colete Tá o prego aqui Colocar as coisas importantes Na mochila No colete Porque se eu morrer Ô, cara Aí não quer aparecer Tudo atrasa Quando você tá com pressa Ah, cara Também não encontrei Nenhum recipiente Pra colocar água Teria ajudado bastante Se eu descer no rio O rio é aqui do lado Se eu descer no rio Eu morro de fome Se eu comer a carne Eu morro infectado Agora é o tempo não Cara Que zebra, mano Que demora passar, mano Que demora Ai, cara Abaçou Vou comer com a mão suja Vocês vão ver aí Quanto tempo eu vou morrer A vida vai já começar a subir Vou esperar A nutrição Fazer efeito Ó, já tá subindo a vida Vocês vão ver que eu vou adoecer Já, já Vou deixar o tempo direto Não vou editar isso aqui Tá subindo Bora, suba Tá chegando lá na bica Ainda não adoeci, ó Pô, chegar lá na bica Agora vai ser complicado Porque tem zumbi pra cacete Mas eu vou tentar Chegar lá Ó, adoeceu E já adoeceu Pra valer Vocês viram Deu o que? Dois minutos? Depois que eu comi Já pra adoecer E adoecer Feio Ó, a água começou a cair, ó Então, cara Chegou naquele ponto lá É um ponto sem volta Se eu tivesse comido Com a mão limpa Talvez Eu conseguisse chegar Na bica d'água Mas Daqui a pouco O boneco vai vomitar Um pouco É Uns três minutos Depois que eu comi o frango O boneco já Tudo bem Eu tô com a vida baixa Tô com sede Mas Mesmo que eu tomasse água Eu ia ter que procurar A vitamina E o carvão Pra tomar E ficar bom E isso aí Não ia dar certo Se eu tivesse com a vida cheia Eu ia morrer Do mesmo jeito Cara, pior que a bica É lá embaixo Eu já tô vendo Um monte de zumbi lá Não ia conseguir passar, não Bom Vamos tentar chegar No corpo de volta, né Eu sou persistente, galera Cheguei aqui Era nessa cidade aqui, ó Que tava a A zona radioativa Que tinha a bica d'água Que eu Não consegui tomar água Foi isso que me prejudicou Porque eu passei Muito tempo esperando E a fome foi descendo Descendo Eu esperando a zona tóxica sair Ela não saiu Ela nessa cidade aqui Agora é o seguinte Eu tô com problema Agora o problema não é a água É a fome Como eu falei pra vocês Eu tô na bica d'água Só que dessa vez Eu tô com um recipiente, né Agora eu posso Armazenar água O problema agora É só encontrar comida Eu já olhei todas as casas Praticamente tudo E não encontrei nada, mano Nada Já levei um couro Do zumbi ali Se eu não encontrar nada Pra comer aqui Eu tô morto Dessa vez eu tô de luva Não tem problema Se cortar algum animal Ah, tô sem faca também Pra piorar a situação Também tô sem faca O pé tudo sabe o que é, cara Eu tô com duas batatas aqui E não tenho nada Pra cortá-las Ih, será que a chave de fenda Corta, mano? Será que a chave de fenda Vai cortar? Ah, ela abre, ó Descasca, abre Abre, não Descasca, mano Descasca a batata Ih, já foi um Uma salvação Aqui eu vou ganhar alguns minutos Descasca, mano Eu encontrei um monte de osso Na estrada E agora eu vou fazer Anzol Ah, dá pra fazer Será que dá pra esfolar O peixe, mano? E o pior é que o lago É lá embaixo, cara Vou ter que andar pra cacete Pra ir no lago Bom, vamos fazer isso Essas batatas Não vão durar nada, mano Só alguns minutinhos mesmo Que eu ganhei Uns três, dois minutos Cara, o pior é que anoiteceu Eu vou fazer logo a vara de pescar E correr pro rio Tô vendo nada Tô vendo nada Escuro total E a chuva Comendo no centro A maçã A batata já parou de fazer efeito Então a vida vai começar A descer de novo Vou ter que deixar Essa mpc aqui Vamos embora Tomara que dê tempo Eu vou estar um pouquinho longe Mas vai dar certo Vai dar certo Pela minha conta Isso é uns dois quilômetros, cara Mas esses são os dois quilômetros Mais longos da minha vida Eu não quero ter que voltar Tudo de novo, não, mano Não aguento, não Eu não tenho psicológico pra isso, não Tudo isso num dia só Tudo por causa da zona radioativa, cara Ah, mano Um lobo Não Um lobo Boa ideia, filho Comida, mano Caraca, mano Comida Eu tive um susto Mas foi um susto que valeu a pena Rapaz Pensando bem Não iria ter pra eu chegar Nessa cidade, não Viu, cara O lobo Me salvou O lobo Me salvou E parou de chover, ó Que dá pra eu fazer A fogueira Porque se estivesse chovendo Eu teria que voltar Pra cidade Pra fazer fogo Numa 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 Das casas Duas coisas que salvaram Minha vida Essa chave de fenda E o lobo Olha como é que tá o boneco Coitado, mano E o pior é que eu tava com uma pedra Pra fazer faca A galera fala Não, cara Quando você tiver sem faca É só pegar duas pedras E juntar Mano Mas é mais fácil Tu procurar a faca Do que tu procurar a pedra Pronto Consegui chegar Da vida perfeita Tudo porque eu encontrei A garrafinha d'água E aqueles lobos Talvez eu chegasse Lá na cidade Em geral Chegasse Mas não era certeza Não Foi essa casinha vermelha Foi Casinha vermelha Depois da casa de tijolos Que eu deixei Dropado O meu colete Com o prego Que era o mais importante Que eu tinha, né O resto vai tá lá no corpo Não sei se o corpo sumiu Pelo tempo É longe, cara Eu digo a você É longe Dessa cidade aqui Pra onde Você spawna É muito longe E o colete E o prego Agora vê se o corpo tá lá Ó Morri aqui, ó O importante Eu dropei Que era A caixa de pregos Com o colete, né O resto Eu tava com a caça E munição Repita Que tem Em todo lugar É O corpo sumiu Bom O que vale É que eu voltei 100% Brinque não, mano Você vem pra cá Duas vezes No mesmo dia Nascendo peladinho É força de vontade Tá, cara É o que eu digo a você Ó Você quer fazer uma coisa Tem que fazer bem feito, mano Morri uma vez Nada de desistir E tentar até conseguir Isso aí faz você crescer Agora vamos Pra base Esperar amanhecer E esperar passar a chuva Porque O frio também mata aqui Posso gripar aí, ó A galera fala Ah, gripe não mata não Fica gripado pra tu ver A tua água E a tua comida Desce rapidinho E no servidor vanila Comida e água É Fundamental Opa Mais arame farpado Pra vocês verem Como o DayZ É um jogo imprevisível, né Tava com tudo na mão Controle total Fui buscar uns planks E aconteceu o que aconteceu, né Eu não escutei A bomba Ela dá um aviso antes Falha minha Que não ouvi Sofri Pra cacete Pra cacete pra chegar aqui Mas deu certo Já tô com uns planks aqui Eu vou colocar o arame farpado Que falta Eu perdi pouca coisa Acho que sumiu só a calça Dos itens que eu tinha Dropado Sumiu só a calça E tudo de principal Ficou nas minhas coisas Graças a Deus Eu não perdi nada Interessante Coloquei todos os arames farpados Que eu encontrei A próxima meta agora É descer na cidade Pra pegar As chapas de metal Pra concluir o teto Eu vou concluir a parte de baixo E deixar só o teto Pra finalizar Mano Hoje foi Sofrido Hoje foi Um dia pra Mostrar pra vocês Que DayZ É um jogo sem igual Com todos os problemas É um jogo totalmente imprevisível Eu jamais imaginaria Que ia passar por isso hoje Jamais Até a próxima Obrigado.